e no mundo globalizado, não falar outro idioma como o inglês, por exemplo, pode ser uma grande desvantagem, não só pessoal, como também profissional. Hoje, existe uma rede de várias escolas particulares espalhadas pelo Brasil e também escolas de ensino regular que são chamadas de bilíngues. Mas como ficam crianças e jovens, né? Ou a maioria das crianças e jovens que não tem acesso a esse ensino qualificado específico? Esse é o tema da nossa conversa de hoje com Felipe Dib, que é um dos criadores do projeto você aprende agora agora ponto com. Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao CBN Campo Grande. Bom dia, Ginês. Bom dia, Ingrid. Que alegria estar aqui de novo. Quero agradecer ao Estevam. Que cara parceiro. Que cara que atende, que tá atento às tendências pra educação e à frente da CBN Campo Grande. Tô feliz de estar aqui. E falando em tendências, você falou de tendências, né? Eu tava vendo aqui que você já lecionou mais de 36 milhões de aulas pra alunos em 181 países. Tudo isso graças à tecnologia. Perfeito, Ginês. Nós só conseguimos escala, nós só conseguimos flexibilidade pelo online. Nesse momento nós estamos conversando e milhões de aulas estão sendo lecionadas no vocêaprendeagora.com pra alunos em 181 países no mundo todo. Isso só é possível porque existem os recursos tecnológicos, porque existe uma tecnologia que permite você que nos escuta pegar seu celular do bolso, entrar em uma plataforma online e estudar. Agora vocêaprendeagora.com. Começou a ser planejado e idealizado em 2011, ou seja, tem quase dez anos esse projeto. Foram dois anos só de gravações de aula até ir pro mercado. Perfeito. Qual que é a avaliação que você faz dessa trajetória toda? Ginês, quando nós começamos eu não tinha a intenção de ter uma plataforma própria. Eu queria agradecer a Deus por estar vivo depois de sofrer um acidente de carro. Então eu comecei a postar as aulas no YouTube em 2011, em cima de uma cama, na cama dos meus pais, eu não mexia da cintura pra baixo, e nós íamos postando essas videoaulas de inglês de três minutos, com uma missão. Qualquer pessoa no mundo que queira aprender inglês, você aprende agora. E aí depois de dois anos, nós percebemos que ter uma plataforma própria pra acompanhar o aprendizado de cada aluno nosso, pra medir o progresso de cada aluno nosso, era necessário. Então nós criamos uma plataforma própria, vocêaprendeagora.com. E é nesse local que nós acompanhamos o aprendizado de muita gente no mundo todo. Agora, é possível aprender inglês? Eu sei que uma das formas de divulgar o teu curso é a questão de fazer um acompanhamento diário, mas com dez minutos por dia. É possível aprender numa videoaula em inglês dez minutos por dia? É verdade, Inês. Essa talvez seja... É um belo marketing. É um belo marketing. Esse é o nosso marketing. Você aprende agora, a gente já fala que é agora, não é pra depois, não é daqui seis meses. É agora. Você aprende agora, inglês e liderança com dez minutos por dia. E eu te digo, sim, é possível. E nós pedimos dez minutos, Inês e Ingrid, porque nós queremos que o nosso aluno exercite as quatro habilidades. Listening, speaking, reading, writing. Ouvir, falar, ler e escrever. A videoaula tem três minutos e nós pedimos que você assista cada aula três vezes. você acessa o você aprende agora ponto com, assiste a videoaula. Depois você assiste novamente escrevendo tudo e na terceira vez que você assiste essa mesma aula, você repete na frente da tela tudo que você ouviu em inglês. E é importante que você fale mesmo, que você escute a sua voz falando inglês. Feito isso, você responde um quiz de dez perguntas e nós corrigimos na hora pra você ver o que você aprendeu. E utilizando esse método, qual o tempo médio que leva pra pessoa realmente aprender o inglês? Nós pedimos trinta dias pra terminar o iniciante. Se você começa hoje, a aula um é hello, hi. Nós vamos aprender como dizer oi, como dizer good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, boa noite. Só isso, só. Só isso. As pessoas, às vezes, tem uma ilusão de que ir pra fora de outro, ir pra fora do Brasil ou fazer uma imersão em uma língua estrangeira resolve. Não resolve. Se a gente ligar uma rádio do Japão agora, todos nós aqui em volta dessa mesa, nós não vamos entender nada. Não adianta você querer que uma pessoa faça uma maratona se ela ainda não tá caminhando. Então, no você aprende agora, nós fazemos o passo a passo. Aula um, como dizer oi. Aula dois, como se apresentar. Hi, I'm Ingrid. Eu sou a Ingrid. Hi, I'm Ginês. Hi, I'm Felipe. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Ah, só isso na aula dois? Só. Mas você terá aprendido como se apresentar. E daqui três dias nós vamos pro how are you. Como é que você tá? I'm fine, tô bem. And you? E você? E assim nós vamos construindo passo a passo. Porque eu tenho certeza que você que tá nos ouvindo, você já estudou inglês, você já parou de fazer inglês, você já se frustrou com o inglês igual a mim. Eu fui assim. Eu fui um aluno frustrado de inglês. Reprovei o inglês e demorou um tempo pra eu entender a dinâmica da língua. Quando eu decidi fazer o você aprende agora, depois de estudar bastante como que se aprende, como que se ensina de um jeito mais eficiente, eu falei, vamos fazer de um jeito diferente pra que o aluno aprenda. E que ele aprenda em tempo recorde. Porque se isso acontecer, ele vai falar pra outras pessoas do você aprende agora. E foi isso que aconteceu. Nós decidimos investir tudo em produção de conteúdo, em qualidade de aprendizagem, para que nós não precisássemos investir em marketing. Deixa que quem aprende com a gente fala bem de nós. E se essa pessoa que vem aprende, ela vai falar pra mais uma. E assim nós temos crescido. Assim nós chegamos, Gines, aos 36 milhões de aulas lecionadas que você mencionou. Lançamos operação no México, lançamos operação na China. Hoje nós temos do mandarim pro inglês. Com essa mesma filosofia. Entregar conhecimento em tempo recorde. Porque as pessoas dizem assim, ó, eu gostaria de estudar inglês, mas eu não tenho money, dinheiro, e eu não tenho time, tempo. Esses dois recursos nós resolvemos no Você Aprende Agora. Falando em money, falando em dinheiro. Beleza. A pessoa que está nos ouvindo e que se interessou e vai lá clicar no vocêaprendeagora.com. Quanto custa um curso? Tem um custo? Gines, nós temos duas opções. Se você quer somente assistir às aulas, fica à vontade. Pode assistir às aulas grátis. É free. Free. Se você quer. 0800. 0800. 0800. 0800. Free. Se você quer um acompanhamento, uma certificação reconhecida internacionalmente. Nosso certificado é reconhecido pela Georgetown University. Era isso que eu ia te perguntar também. Importante ressaltar que quem optar por fazer o curso tem todo um reconhecimento, uma certificação. Tem uma certificação e tem um acompanhamento, cara. Porque eu também reconheço as dificuldades do online. E o principal desafio do online é o engajamento, Ginês, Ingrid e você que está nos ouvindo. Você, no online, você tem o desafio de entrar todo dia. E sendo VIP, nós chamamos de VIP, os alunos que pagam R$99,00 por mês para estudar com a gente. Você sendo VIP, você tem um acompanhamento, você tem um time que está junto com você com a mesma missão, porque nós queremos te ver speaking English. É disso que nós vivemos. Esse é o nosso combustível. Quanto mais gente estiver aprendendo inglês e liderança em tempo recorde, mais gente vai falar bem do você aprende agora. Então, é preciso do lado de cá, contrapartida da disciplina e do engajamento. Falou tudo, falou tudo. A gente diz exatamente isso para o nosso aluno. Todos os nossos alunos nos perguntam, no momento de fazer o VIP, eles falam, mas será que eu vou aprender dessa vez? E nós falamos, nós vamos fazer de tudo e nós só pedimos um ingrediente que está dentro de você, que chama-se a sua disciplina. Por favor, não te peço mais do que dez minutos por dia. Se você puder, começa o seu dia no Você Aprende Agora. Primeira coisa da manhã, que tem menos interrupção, menos mensagem no WhatsApp, entra lá dez minutos por dia. Feito. Nada mais do que isso. Amanhã a gente continua. Felipe, vou entrar num assunto que agora, que a gente conversou antes de entrar no ar, que esse projeto é um projeto que está hoje já em 181 países, 36 milhões de aulas e a gente conversou sobre a possibilidade e eu comecei a nossa entrevista falando sobre isso. Muitas pessoas têm condição de pagar uma escola particular, mas a gente sabe que a grande maioria não tem condição. E aí eu posso incluir as escolas públicas de Mato Grosso do Sul. Falando de Mato Grosso do Sul, existe algum iniciativo ou algum projeto que possa levar a sua metodologia para o ensino público? Excelente, Ginês. Sim, existe e esse é o meu projeto pessoal neste momento. O impacto social que nós temos no mundo todo é legal, é só o começo e já é maravilhoso. Porém, se nós não fizermos um trabalho com as escolas públicas, que é onde estão os nossos jovens, que é onde estão aquelas pessoas que vão nos atender, que vão ser todas as... É na escola pública que está a maioria das pessoas, ponto. Agora, como que nós fazemos isso? O primeiro ponto é oferecendo uma ferramenta que facilita a vida do professor, Ginês. Nós temos hoje no Brasil professores de inglês que têm dificuldade de cumprir o seu currículo, porque tem um currículo extenso, com uma expectativa enorme e esse professor tem dificuldade com a língua, porque ele passou por uma formação que também não possibilitou que ele aprendesse. Somente 1% dos professores de inglês do Brasil são fluentes. E como que nós fazemos, então? Nesse momento, nós estamos oferecendo às escolas públicas um programa completo de inglês e inglês e liderança, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, atendendo às exigências da BNCC, para que os nossos alunos e os nossos professores tenham um recurso que facilite o aprendizado, para que o nosso professor não passe os finais de semana corrigindo tarefa, para que o nosso sistema ofereça em 10 minutos a possibilidade desse professor avaliar o resultado da aprendizagem de cada aluno e também ter nas suas mãos dados importantes para corrigir a rota, se for necessário. É isso que nós estamos oferecendo para as escolas públicas e nós estamos subsidiando 90% dos custos. Nós estamos pagando 90% dos custos da implementação. Então, só para a gente encerrar, eu sou da Prefeitura do Interior ou da Capital, ou enfim, eu sou um agente público e tenho interesse no teu projeto. O que eu preciso fazer? Basicamente, me mandar um WhatsApp no 67996461112. Esse é meu celular pessoal. Não, peraí, esse telefone é importante. Vamos passar de novo, porque as pessoas que estão ouvindo, fala devagar, em português. 67996461112. Esse é o meu celular pessoal. Se você tem contato com escolas públicas e precisa melhorar o ensino de inglês na sua cidade, me manda um WhatsApp, vamos conversar e se depender de mim, nós vamos fazer isso em tempo recorde, porque, Ginês, nós precisamos apresentar resultado. A filosofia do você aprende agora é essa, é agora, é apresentar resultado em tempo recorde. Se a pessoa vê que tem resultado e quiser continuar, bora continuar o trabalho. Conversei com Felipe Dibbi, empreendedor, professor de inglês, visionário no ramo da tecnologia para aprendizagem e com um projeto aqui para a rede pública de ensino em que ele subsidia 90% do curso. Felipe, muito obrigado pela presença e pela entrevista aqui na CBN. Ô, Ginês, obrigado você por me receber, obrigado, Ingrid, obrigado a toda a equipe da CBN Campo Grande, 93.7, sou fã de vocês. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.